Caraca, eu esque... Meu amigo, eu esqueci uma parada lá no início do jogo. Meu amigo... Nossa, mané. Pera aí. Não, senão lá pra frente fica muito difícil pra passar dú stool coisa. Nossa senhora. Burro! Caralho. Espera aí Espero que tenha como voltar Puta que pariu Espera aí Eu esqueci a parada muito importante Meu amigo Cadê o comercial Caraca, o bicho volta Que isso, cara Pra quem não sabia O cara volta Esqueci a parada essencial Espera aí Vamos lá Cadê, cadê, cadê Vamos lá Calma Ah, moleque Ele ali Pronto Agora sim, moleque Agora Imortal Gamings Agora, moleque Agora sim Tô pronto Tem que pular o tronquinho ali, moleque É de lei Complicado, moleque Tchau, tchau 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 Tchau